O ZEU apoia 92,3 milhões de dólares americanos ao governo timorense para reforçar o setor econômico não petrolífero, garantindo assim uma boa governação. O governo timorense assinou um acordo com os Estados Unidos da América sobre o desenvolvimento da economia nos setores da agricultura, saúde, entre outros. A cerimônia da assinatura teve lugar esta terça-feira no Salão de Auditório do Ministério das Finanças, em Itaraclarandili. Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, o acordo visa reforçar, por isso, uma boa governação. O diretor-geral da Mobilização dos Recursos de Externa do Ministério das Finanças, António Freitas, afirmou que o acordo vai durar cinco anos. Por isso, vai apoiar em primeiro 17,9 milhões de dólares americanos para gerir o funcionamento da economia no país. Além disso, a autoridade de Aduaneira lança, entretanto, o novo apoio pelos Estados Unidos da América sobre a linha direta gratuita para combater o crime. Alfandegário, esta linha visa permitir os cidadãos a apresentarem queixas relativas às atividades de importação ilegal para que possa dar prejuízo ao Estado timorense. No número 10 e domingos de Deus, na reportagem.